Música Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas Estarei lendo aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 ao homens E logo em seguida, uma breve mensagem para o livro espiritual Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derribar e tempo de edificar Há tempo de chorar e o tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo para juntar as pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e o tempo de falar Tempo de amar e tempo de absorver e de obedecer Tempo de guerra e tempo de paz Que vantagens tem o trabalhador naquilo que ele trabalha Que vantagem tem esse trabalhador naquilo que ele trabalha Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens Para com ele os afligir Tudo fez formoso em seu tempo Também pôs o mundo no coração deles Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez Desde o princípio até o fim Amados e amadas Existe um tempo predeterminado para todas as coisas Tudo nesta vida tem um período Um início, um meio e um fim E nós estamos vivendo um período De muita dificuldade De muito sofrimento É o momento onde todos devemos estar unidos Estarmos aliançados Fervorosamente aliançados com Deus E servir a Ele De uma maneira natural Com amor verdadeiro E como devemos fazer isso? Através da fé Da oração Da preocupação que temos Um com o outro Ou com o próximo Assim bem dizendo Nós devemos ter a capacidade De juntar as nossas forças Os nossos talentos Os nossos dons E trabalhar em favor do Criador Fazer tudo em favor do Criador Deus está acima de tudo De todos e de todas as coisas E tudo e todas as coisas Ele obedece Seja neste plano terreno Ou fora dele Seja em cima da terra Embaixo da terra No ar Ou no universo Tudo foi feito por Ele Conforme nós Cristãos Acreditamos E assim Bendizemos o nome do Senhor Amados É um tempo De recomeço É um tempo Onde temos que reaprender Nos reeducar Sermos resilientes Sermos capazes De levantar Do pó e da cinza E se restaurar Porque tais talentos Deus já nos deu Capacidade para isso Já nos formou No ventre É tempo de recomeçar É tempo de restaurar É tempo de se renovar É tempo de se fortalecer Sempre é tempo de recomeçar Em qualquer situação Podemos abrir novas portas Irmãos e irmãs Amados Amigos e amigas Conhecer novos lugares Novas pessoas Ter outros sonhos Renovar o nosso compromisso Com a vida E assim Como já disse Renascer Para a vida E alcançar a felicidade Isso é resiliência É ter a capacidade De se restaurar De se refazer Não importa Quem te feriu O importante é que você ficou Ficou feliz Machucado Doeu Doeu Mas ficou feliz Não interessa O que te faltou Se foi alimento Ou roupa Trabalho Amizade Sinceridade Amor Tudo pode ser conquistado Não se ligue Não se ligue Em quem te traiu Você foi fiel Você é que está certo Se você foi fiel Você está certo Quem te traiu Está errado Então não se culpe Por uma coisa Que você está certo Não se culpe Por fazer o bem E as pessoas Não reconhecerem esse bem E ainda se aproveitarem disso Não se lamente Por quem se foi Deus sabe de todas as coisas Ele sabe o tempo De todas as coisas Deus é o próprio tempo O tempo é Deus Sem tempo Não somos nada Sem Deus nada somos Cada um Tem seu tempo Predeterminado Cada um Tem seu tempo Feito A vontade A sua própria vontade Do seu livre-arbítrio Não reclame de dor Da dor Ela é conselheira A dor é conselheira Ela é uma conselheira Que nos chama De volta ao caminho Que nos coloca direto Na direção correta Não se espante Com as pessoas Cada um Carrega dentro de si Aquilo Que lhes convém As dores As marcas Alteram o seu comportamento Isso é normal Ou pode ser anormal Mas Deus sabe de todas as coisas Nós devemos saber perdoar Porque nesse momento Estamos felizes Lembra-se Estamos muito felizes E transbordamos De alegria e paz Ora estamos Tristes Abatidos Melancólicos E queremos ficar sozinhos Queremos ficar sozinhos Não queremos companhia Não queremos falar com ninguém A nossa mente Não trabalha direito Porque o mundo Está cheio De novas oportunidades Basta olhar para a terra Depois da chuva Veja quantas plantinhas estão surgindo Como o verde se espalha mais bonito e forte Depois de uma bela chuva Uma tempestade Elas surgem brilhosas Verdejantes Alegres Floridas E lindas E maravilhosas É assim que devemos ser Depois da chuva Depois da tempestade O furacão Devemos nos renascer Restaurar Restituir a nós mesmos Tudo aquilo que Deus ensinou Que Jesus deixou escrito Imitando Ele Imitando a Ele Amando uns aos outros Amando ao próximo Amando a Deus sobre todas as coisas As portas se abrem Para os que têm As portas se abrem mesmo Se abrem Para os que não têm medo De enfrentar as diversidades da vida Aquelas adversidades que todo mundo teme Desemprego Fome A falta de alimento A falta de amor De carinho De atenção Bom É assim mesmo Para os que caíram Mas se levantaram Com o brilho da vitória Nos olhos E esses sim Deixaram para trás O seu passado Nasceram de novo Nasceram para viver Uma nova vida Um novo momento Todo caminho Tem duas mãos Todo mundo sabe disso Uma Que seguimos Ainda com passos inseguros Com medo Porque não sabemos ainda Onde vamos Encontrar E o que vamos encontrar Adiante Lá na frente Lá na frente Na volta Mesmo derrotados Já sabemos O que tem no caminho E quando um dia Resolvemos enfrentar Os nossos Receios Os nossos medos E fazemos E fazemos Diz Uma viagem Uma grande viagem Fazemos essa nova viagem Somos mais fortes Nossos passos São mais firmes São mais Poderosos São mais seguros Já sabemos Eu creio Eu creio nisso E você Crê Amados e amadas Amigos e amigas Vocês Estão prontos Para recomeçar Estão preparados Para se restaurar Estão Renovados Para restabelecer Uma nova vida Diante De tantas coisas Ocorrendo Pelo mundo São tantas as coisas As dificuldades O desemprego A falta do que comer Do que beber Do que vestir Ou mesmo Até para aqueles Que tem algum dinheiro A mais Algum capital A mais Alguma renda A mais Já não conseguem Mais viver Aquele padrão Dos quais Conseguiam viver Exceto aqueles Que estão Numa posição Superior Mas Nós não somos Esse caso Nós somos Aquele caso Que devemos Nos restaurar Devemos Renascer Devemos Recriar Os nossos passos Diante De tanta dificuldade Você está pronto Para recomeçar? Você está pronto Para recomeçar Meu amigo Minha amiga O caminho Está Ali Logo adiante A tua espera Pé na estrada Fique firme Levante a cabeça Levante do chão Se erga Agradeça a Deus Por estar Vivo Viva Coloque Um sonho Na sua mente No seu ideal Na sua meta Instale Este sonho Na sua alma No seu querer Fé no coração E esperança Na mochila Que carrega Nas costas A vida Se enche De novidades Para os que Se aventuram Na viagem Que conduz A verdadeira liberdade A verdadeira liberdade É o livre-arbítrio Que Deus O Pai Criador Eterno Deus vivo Já nos tem dado Desde útero Desde que ele formou o homem O primeiro homem Adão Essa liberdade Esse livre-arbítrio Nós temos Mas nessa liberdade Temos limites Como Adão Teve limites E não obedeceu Fugiu dos limites E errou Então nós devemos Saber que dentro Dessa nossa liberdade De hoje De livre escolha Do que fazemos Eu chamo de fazer Por conta de tantas coisas Que estão acontecendo Nesta terra Neste momento Devemos saber Graduar Nos policiar Nos vigiar Para não pecarmos E irmos além Daquilo que podemos ir Além Além Daquilo que podemos ir Liberdade Não é Ao extremo Liberdade Tem Sim Limites Mas não existe limites Para você Crer em Deus Acreditar Que o Criador Pode todas as coisas Que Ele pode te guardar Te proteger Te resguardar Te dar Uma nova vida Ainda em vida Ainda que pense Que está derrotado Morto Caído Derrubado Jesus Cristo É na sua vida É na minha vida É na nossa vida Se nele Crermos Tão somente Amados e amadas Vou encerrar Essa mensagem Assim Pai nosso Que estás no céu Santificado É o teu nome Venha nós Ao teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Dívidas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Devido E não nos deixeis Cair na tentação Mas livrai-nos Do mal Ó Pai eterno Pois teu reino Poder e a glória Para todos sempre Assim sendo amados Espero que Esta mensagem Tenha chegado Aos vossos ouvidos Que ela tenha Adentrado Ao seu eu Interior Que lá Onde existe Aquela dor Aquela doença Seja em nome De Jesus Curada Que a sua esperança Seja restabelecida E que você Seja feliz Com Jesus Com Deus Com o Espírito Santo Sempre à frente De tudo O que fazem Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Aqui findo Esta mensagem Graça e paz A paz do Senhor A todos E a paz de Deus Seja com todos nós Amém